Obrigado senhor Te agradeço pela minha família Por tua presença no milagre Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar Te agradeço pela nossa harmonia Só em ti Senhor podemos confiar Te agradeço por as tuas maravilhas e os milagres que ainda pode operar Minha família é o presente do Senhor é o presente do Senhor é o presente do Senhor Te agradeço Te agradeço pela minha família e por tua amor e por tua Te agradeço pelo pão de cada que o Senhor é o presente do Senhor nunca deixou faltar eu te agradeço pelo amor e por tua amor e por tua amor e por tua amor e por tua vida é o presente do Senhor eu te agradeço e te agradeço pelo amor e te agradeço pelo amor e te agradeço pelo amor e te agradeço pelo eu te agradeço pelo amor e te agradeço pelo amor e te agradeço pelo amor e por tua minha família eu te agradeço pelo Senhor a minha família é a dança do Eu convido a você, a dar um abraço a essa pessoa que você tanto ama E se você não está perto dessa pessoa, liga pra ela, diga, eu te amo, você é muito importante pra mim Minha família é o presente do Senhor Minha família é o presente do Senhor Me ensina a tratar minha família com amor Resistir pra minha casa e dar o teu louvor Minha família é o presente do Senhor 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 Minha família é o presente do Senhor